É claro que eu estou vendo o Globo Repórter, uma moça recatada como eu, estaria fazendo o que a essa hora na rua, podendo ser galanteada por um homem forte, sarado. Dia 16, a turma toda volta às aulas na Escolinha do Professor Raimundo. A turma toda volta às aulas na Escolinha do Professor Raimundo.